Bom, pessoal, nos últimos 10 anos, o mundo gastou exatamente 5 vezes e meia na pesquisa sobre cosméticos estéticos para o ser humano do que no desenvolvimento de novas pesquisas contra o mal de Alzheimer e Parkinson. Isso significa que em menos de 50 anos nós teríamos idosos de 90 anos e mulheres de 80 anos, sendo que os idosos de 90 não vão entender porque o tipo está duro, nem as velhas vão entender porque os peitos também estão duros. O cérebro você foi, você sabe que o cérebro já era se não for exercitado. Quando ele exercitava, uma senhora chega no cirurgioplástico e diz eu gostaria de fazer uma plástica, botar um butox aqui e um butox ali. Ele fez uma plástica real e diz, minha senhora, sua plástica está pronta e a senhora regula o esticado ao longo do tempo com um botãozinho de mim. E ela, passou 15 dias, a mulher volta desesperada ao cirurgioplástico. Doutor, doutor, eu estou com uma enorme bola no meu pescoço. Eu acho que a sua operação deu câncer. Ele ouviu o cara e disse, minha senhora, não mexe muito no botãozinho que daqui a dia vai estar com o bigodinho do líder. Eu venho aqui, olha. Bom, para quem não sabe o bigodinho do líder é aquilo, só tem um, aqui, dois, ali. Não sabe. Vamos ter fácil, pelo amor de Deus. Vamos tentar então o chão de giz. Eu vejo dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Eu vou te jogar um canto e guardar confete. Eu vou te jogar um canto e guardar confete. Esparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão em vizinho. Há tantas violetas velhas, sem um coro de brilho. Queria usar, quem sabe, uma camisa de bolsa ou de velho. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego o caminhão na lona, ou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhado. Meus vinte anos de boi, quero te escolher, baby. Provei te explicar. Não vou me sujar, fumando a pena com um cigarro. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora, baby. No mais, estou indo embora. Não esquecemos, se você fizer uma plástica e tiver um botãozinho de regulagem, abre o olho. Vai ficar com o bigodinho bonito. Vai ficar a mulher de bigode, lembre-se a mulher de bigode.